Hora? Lá em cima? Não me agui. Grande! Grande! Oh... Oiii.. Eu não me bot... Quentice... quentice... Quarta! Quarta! Quinta ta aqui dar o... Eles vão para B. Está aqui um porta. Main. Estou morto. Deu-a. Main. Estou morto-te. Vou-me por ser pelas costas. É. Tu és. Aita xuxa. Main. Vamos por ser. Vamos lá. Vamo lá. Vamo jogar. Ui, quem é o outro? Ok. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Corre, mandou ad. Boa. Vai, vai, vai. Está a sua. Vamos, vamos lá. Minha lista foi a parte de baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que ir. Vamos lá. Eu cheguei Por que não fostes para lá? Nós matámos eles e não há caga no vídeo Eu estava em casa Eu já ouvi Eu tento matar os dois vezes Vais torrindo por aqui Vem planta para casa Vem planta para casa Vem planta 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 E agora você tem que... Eu sei. Mas não você. Eu quero ir no bairro. Oh crap! 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 Boa! 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 Clip, 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 clip! Clip, clip, clip! I'm not boosted! I'm like... ZANAAA! Aquele gajo não está a correr. UUUUUUUUUU Ui... Jesus... Que puta! Onde está o homem? Aquele gajo estava a correr. Acabou lá da ponta? Sim... Não estava o pai da luz. O último está atrás. Bé... Chulia... Do... Alô! Meu deus! Meu deus! Ele está chegando. Meu deus! Ele está aqui... Ele está aqui... Ele está hoje... e aí bíblia gíba e aí baby there's nothing holding me back let's go boys yeah we are clear I don't see we took my mole Estou mal em cima de mim Ah o ultimo Ai putafuck que ia dizer defuso Uau que noze gol Ainda bem que me deixaste de lupir Foi a melhor coisa que fizeste na tua vida Errado Quer jogar? É um 4? Não Vai ficar sem bala se eu é puxar Olha vai morrer Olha olha O menino és o Swag 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 Não Não Swag 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 Eu posso jogar nof Eu posso jogar nof Swag 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 Tá pegado Main Posso matar a Main? Ok, nós sabemos que você ganhou a A 1, 2 1 é no... 1 é no seal na B Mas por que eu tô falando de jogo? Tchau 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 Tá sai Tá sai, tu ouviste? Não Não Vocês não me assustam Flecha aqui no A Vai, vai Eu golpei comigo Tá no Boiler Um no Boiler Hum Oh my god UAU É um puxado, man O que é puxado, mano? O que é isso? Ele é dinked.